O que ele ainda quer fazer nas nossas terras, nas terras do povo mineiro? Eu sou o Renato, sou da Unidade Popular, sou do Movimento de Luta nos Bairros, Vila e Favelas e morador da região do Barreiro, do outro lado da serra. Todos os dias à noite, a gente infelizmente enxerga os grandes e fortes faróis dos caminhões que estão roubando o minério da nossa serra, passando pelaquela estrada que leva até Casa Branca, passando pelas ruas do nosso bairro para poder levar para o estrangeiro, dizendo que está produzindo riqueza. Na verdade, eles estão destruindo a riqueza produzida pelos pequenos agricultores que colocam comida na nossa mesa. Se a gente consegue almoçar, ter cebolinha, ter alface, ter todos os produtos do cinturão verde, é porque esses pequenos agricultores estão lá, apesar da mineração. Eles estão lá, apesar da vontade dos governos, que voltam e meia, favorecem a legislação para vir uma empresa, para vir uma mineradora e roubar o minério do nosso povo. Infelizmente, em Minas Gerais, parece que nós estamos condenados a ser um Estado que vai viver dessa mineração. Mas nós estamos dizendo aqui um basta, basta de mineração. Nós queremos dizer, não vai ter mais. E na nossa terra, em Birité, não vai ter mais. Não pode ter mineração aqui na Serra do Rala Moça, que é de onde vem a água que nós bebemos. É uma falsidade o discurso de que a mineração promove emprego. Na verdade, não. A mineração destrói a economia popular, destrói a economia dos pequenos agricultores. As nossas cachoeiras, essas sim, podiam ser visitadas. E podia até ter um ecoturismo e a gente discutir como fazer. Podia também ter fortalecimento para os pequenos agricultores, ampliar as terras de produção. Mas o que o governo faz? Todo abenece possível, todos os documentos possíveis para ser assinado, para que tenha mineração. É isso que não pode acontecer. Então nós estamos aqui na porta do fórum para que a juíza pense antes de assinar. Para que ela coloque a mão na consciência e pense o seguinte. Antes de assinar, agora são 3h15, 3h e quase 3h20 da tarde. A juíza vai ter que beber água. De onde vem essa água? Isso! De onde vem essa água? Muito bem! A juíza, com certeza, e sim, todos os outros juízes aqui tiveram que almoçar. De onde vem essa comida? Nós não comemos mercúrio, nós não comemos minério. A gente come o que é plantado no Cicurão Verde e a água que advém do nosso grande caixa d'água natural, que é a Serra do Rolamoça. Então por isso nós estamos nessa luta. A Unidade Popular fortaleça essa luta aqui com os demais movimentos e associações. Vamos junto e não vai ter mineração aqui nas nossas terras. Não vai ter mineração! Justiça! 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 As entes imperiais, estou aqui na luta apoiando fora essa mineração santa paulina. Eu sou da luta do Fora Rodoanel e sou da luta contra a degradação do meio ambiente, contra a injustiça social. Estou apoiando aqui, olhe, por essa serra maravilhosa que futuramente, bem próximo, não tão distante, o Rodoanel vai passar aqui em cima. Então, fora Rodoanel, fora essa mineradora santa paulina! Fora! Fora santa paulina! Fora Rodoanel, fora mineração santa paulina! É importante, né? Os lutadores, o lutador do sucesso, está colocando o funcionamento em mim. Nós somos moradores aqui da região, né? Esse arco que eu tomo a cara que tem pessoal de que viver em defesa da serra do Rodoanço. É muito importante a população saber disso. Por que que esse povo está aqui na rua com a cara pintada de minério? Como a gente deve estar aí pegando só, né? Nós estamos aqui pra fazer uma denúncia, porque a população precisa saber. Tem uma mineradora que chama Santa Paulina. Aqui de santa não tem nada. Essa mineradora, ela vem aqui no nosso território, tá? Fazer, destruir as nossas águas, as nossas nascentes. Não respeita o desenvolvimento econômico sustentável da região. Ela vem pra explorar uma região que já é nossa. Nós precisamos manter a biodiversidade, manter a água, manter o que é muito importante pra nós, gente, que é a agricultura familiar. Sem água não tem como produzir. Quem mora na região de Birité e quem mora na região de Sarzeiro e Maricampo sabe disso, né? Tem um monstro ali colocando assim, nós fazemos a defesa do meio ambiente. A gente precisa dos empreendimentos sim. Só que nós devemos ter responsabilidade socioambiental pelo desenvolvimento das coisas. A Santa Paulina, ela teve o Sarzeiro pra transportar o minério sem um pingo de respeito com os moradores, sem nenhum diálogo com a comunidade. E isso, gente, precisa ser denunciado. Porque ninguém vai viver sem água se a gente não cuidar da mantera. Se a gente não cuidar do planeta e dessa casa, não tem uma segunda casa. Mas é aqui que a gente precisa cuidar. Então nós viemos pedir ao Poder Judiciário que agora faça a Santa Paulina devolver aquilo que é nosso. Respeitar o nosso território. Nós precisamos da economia solidária, desenvolvendo o nosso município. Nós precisamos de ter desenvolvimento, mas com respeito à vida. A agricultura familiar é super importante. A Serra do Rola Moça é um cinturão importante pra região metropolitana. As águas são importantes pra nós. E se não tiver pessoas que colocam os corpos à disposição e venham fazer denúncia a público, muita gente fala assim, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando. Então nós estamos aqui numa representação pra conversar com a classe laboradora e denunciar o que vem acontecendo na nossa região. Zora Santa Paulina, uma mineradora que não cumpriu o Pátio Sarvedo, abriu o degredor. Eu não cumpri, não aceito a comunidade. Meu nome é Marli, eu sou catadora de materiais encicláveis. Eu sou da ACA Maris, que é uma associação de catadores. E a gente precisa cuidar do planeta. A gente precisa fazer economia verde sustentável que gere emprego e renda, sim. Gera economia, gera desenvolvimento. Então é muito importante que a gente discute outras possibilidades de geração de renda. Nós temos que discutir isso. Não dá mais pra ficar na caixinha. As coisas precisam ser circulares. Precisa ser feita economia, mas trazendo igualdade social, com desenvolvimento social. Tem que ter passação das grandes fortunas. É uma pauta que ninguém gosta de colocar e a gente precisa falar disso. Não dá pra fazer com a sensação de renda passando em cima da vida, né? Essa camiseta aqui tem uma representação enorme, né? Justiça, encontro e memória. Será que nós vamos querer passar isso de novo? Será que a gente vai esquecer? Nós não podemos esquecer do que aconteceu em Mariana. Nós não podemos esquecer do que aconteceu em Brumadinho. 272 vidas foram ceifadas. E nós temos que lembrar isso todos os dias, em memória, 272, em memória a essas vidas. A gente clama pro Poder Judiciário aqui da nossa comarca. O Poder Judiciário aqui de Brité representa a comarca aqui de Brité, Sarzedo e Mário Campos. Então por isso que a gente tá aqui fazendo essa discussão com vocês. A população precisa se interessar por essas pautas. E nós precisamos garantir esse cinturão verde na nossa região. Brité, Sarzedo e Mário Campos. E salva a luta do povo. É só na resistência que a gente vai conseguir avançar. A devastação de nossas matas faz o nosso ar ficar em muro. Ao deixar queimar nossas florestas. Só vai complicar nosso futuro. A poluição dos nossos rios. Põe o ribeirinho a sofrer. Além de matar os nossos peixes. Acaba com áreas de lazer. Vamos todos com Deus. E aí Obrigado.